Atentos às instruções Automaticamente o médico vai tratar o quê? Cerca de 30 militares, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, passaram por treinamentos teórico e prático para o atendimento, resgate e transporte aeromóvel. A atividade aconteceu no destacamento de aviação do Exército no Comando Militar do Norte, em Belém. Os militares puderam atestar a complexidade de prestar socorro com embarques e desembarques do helicóptero, o modelo HM4 Jaguar. É uma aeronave de grande porte, então ela consegue carregar bastante gente, bastante peso. Em contrapartida, ela tem um volume de som sonoro muito alto, e isso interfere no atendimento, então esse exercício proporcionou isso. Eles sentiram a dificuldade de se carregar uma maca, a dificuldade em você colocar isso no helicóptero e você conseguir conferir os cenários vitais da vítima ali. Então eu tenho certeza que isso aí vai aumentar e muito a nossa capacidade aqui de emprego, com a equipe de saúde e a utilização do helicóptero, os dois em conjunto. A simulação apresentou um cenário de acidente de carro em área de floresta, e os militares tiveram que colocar em prática o espírito de corpo e a capacidade profissional para realizar o atendimento de forma rápida e eficiente. Está ali dentro de um helicóptero, junto com profissionais que conhecem o ambiente de selva, e o ambiente do helicóptero, do transporte aéreo, ver os mínimos detalhes, as características específicas daquele transporte. Então são coisas para a gente profissional conhecer e às vezes até ajudar em como a gente pode cada vez melhorar esse transporte, melhorar esse atendimento ao paciente. E com certeza para mim foi uma experiência incrível. Esta é a primeira vez que o Comando Militar do Norte, por meio do destacamento de aviação do Exército, realiza este tipo de treinamento para militares da saúde aqui em Belém. E como forma de reforçar a integração entre as forças, militares da aeronáutica também fizeram parte da atividade. O destacamento de aviação é um novo vetor aéreo para o CMN, que amplia as capacidades operacionais de atuação dos militares na Amazônia Oriental. Eu acho que isso é importante porque é um arco que se diferencia da formação médica básica, né? Eu acredito que nenhuma faculdade tenha esse tipo de instrução na UPC. E realmente é o tipo de curso que eu só consegui viver o enquanto eu estive na força. A capacitação dos profissionais que vão receber esses pacientes, tanto no hospital e com o tempo, capacitar profissionais que sejam preparados para estar nesse transporte aéreo, junto com a aviação, é de grande importância. Obrigado. 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 Obrigado.